Você sabia que o Governo do Estado de São Paulo oferece qualificação profissional por meio do programa Via Rápida e prepara o cidadão para uma oportunidade no mercado de trabalho como Via Rápida Expresso, que oferece cursos de curta duração de pintor na área da construção civil, direcionada para presos do regime semiaberto, reeducando da Fundação Casa e trabalhadores desempregados. É uma boa oportunidade de você voltar ao mercado de trabalho e, quem sabe, se tornar dono do seu próprio negócio. Saiba mais e inscreva-se pelo site www.viarapida.sp.gov.br Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Governo do Estado de São Paulo.